O céu, e não se der mais a luz da lua, mas o vai vai, está nele o pedaço, é tradição, Deus ama a morte do luar. A CIT E pela Vista, a nossa guerra, é tudo nosso irmão, vamos partir, muita guerra, atenção, força, viaxão, é CIT E pela Vista, chama a paz do céu, e não se der mais a luz do céu, a paz do céu, é tudo nosso, vai me partir, vai me partir, vai me partir, eba, sacura, sacura, ae, essa, enche o dedo, eba, cumprindo o ladrão, eba, cumprindo o ladrão, eba, cumprindo o ladrão, eba, cumprindo o ladrão, e a F genuine, É chão, é chão, é chão, é chão, é chão Sou mais, eu sou, sou tradição, o coração Um bom senso da cidade, nasceu a eternidade Até as partes, não precisaram mudar Chegaram só no que se jogou, que foi também você Chega em todo lugar, em todo lugar, em todo lugar Hoje, tem tudo o dia da sorte Primeiro amor, é chão, é chão, é chão, é chão Se é um seed, chão, é chão Siga, senhoras e senhores! 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 E senhores!